Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Deus de Uatari e os personagens fantásticos de LEGO Senhor dos Anéis. Hoje vamos desbloquear mais um aqui que é o Hama. É esse? Seu nome? Acho que é, hein? Vamos lá, vamos encontrar ele aqui. Bom, deixa eu mostrar no mapa, né? A gente tá aqui em Edoras, em Roland, na cidade de Edoras. Vamos dar um rolê pela cidade aqui e procurar esse personagem. Diz que ele tá aqui, né? Ele devia aparecer aqui. Será que ele só aparece à noite? Será que ele tá escondido em algum lugar? Também pode ser. Ah, ele não tá aqui não, mano. Cadê o brother que era pra tá aqui, ó? Hein? Cadê? Vamos voltar à noite aqui e ver se ele aparece. Tá, tamo aqui de noite. Ah, mudou de personagem. Que droga. Será que ele tá aqui dentro dessa casinha? Não. Ué? Que loucura. Ah, ele tá aqui, ó. Na torre, ó. Tcharam. Rama, ó. 125 mil. Comprei o... Deixa eu voltar aqui durante o dia, senão a gente não consegue ver ele direito. Pronto. Então, vamos olhar aqui como é que é esse personagem. Fiz merda. Muita toda vez eu faço isso. Vamos lá. Tá aqui, ó. Do lado da Elwyn. O Ramon. Da hora. Tipo um paladino, né? Ele tem a espada de Rohan ali. Como todo mundo que luta por Rohan. E ele tem essa roupa bem legal, né, mano? Olha, é tipo uma... Uma armadura, uma malha de escamas ali, ó. Pra proteger ele na guerra. Luva e tal. Bem maneiro. Legal mesmo. Eu só não entendo porque o pessoal medieval usava a capa. Qual é a vantagem da capa? Né? Não sei. Mas tem o personagem ruivão, ó. Dá pra fazer um... Ah, depois dá pra pegar esse cabelo dele e fazer um anão cabeludo. Olha lá, que ele é ruivão, né? Farei isso, farei isso. Bom, aí. Só um vídeo rapidinho mostrando o personagem aí pra você. Espero que você tenha curtido. Comenta aí embaixo pra eu saber o que você achou. Certo? Se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no Dez do Atalho aí. Que a gente tem o canal mais completo de jogos Lego do YouTube. Vai lá, faz o seguinte. Não se inscreve. Vai lá, dá uma olhada no nosso conteúdo lá. Que você vai ver que a gente tem mais de dois mil vídeos. Mostrando aí muitos detalhes do seu jogo Lego favorito. É o único canal que tem isso em língua portuguesa. Valeu? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.